Caralho De vida Pra te sintonizar Sozinha Não há vida Sou lhe feira a ilha Descança meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sou lhe feira a ilha Descança meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso quando o meu ouvido é do ladinho Te brilha Pra te sintonizar Sozinha Não há vida Sou lhe feira a ilha Descança meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sou lhe feira a ilha Descança meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz 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 Me enche de luz